Hey Vogue, I'm Laura Brinella, I'm from Brazil, I'm a YouTuber E eu acho que tá muito uekado Acabei de me ligar Alô? Hum, pera, eu vou abrir a porta Me digam se melhorou Ah, não preciso nem perguntar Eu vou fechar as janelas que tá cheio de obra aqui fora Acabei de mudar a iluminação da minha casa inteira Pra ver se isso aqui dá certo Eu acho que tá bom Tô aqui com o meu roupãozinho E não, não estou pelada, gente, estou com uma roupa Gente, hoje eu tô me sentindo assim, ah Vogue Pra quem não tá entendendo nada A Vogue tem um quadro no canal deles Que se chama Vogue Beauty Secrets Que é famosas, celebridades... Que vão na Vogue e fazem sua maquiagem, seu dia-a-dia Ou coisas do tipo Geralmente é... geralmente não, né? A gente tem de tudo, atrizes, atores, drag queens, tem modelos Que eu mais assisto a das modelos porque eu acho muito lindo E tem de tudo, gente, tem de skincare Tem maquiagem do dia-a-dia, maquiagem do dia pra noite Eu acho muito legal e meu sonho é participar Isso aqui é o quê? A lei da atração Eu faço aqui, daqui a pouco no futuro vai Vai fazer o quê? E eu peguei a ideia da Lia Que eu sou apaixonada, gente Cara, tudo que ela faz é tipo assim, perfeição pra mim Então eu resolvi copiar ela Que tá copiando o estilo de vídeo Inclusive até pintei minha unha Se vocês olharem de perto tá tudo borrado Porque eu pintei hoje em ligação com o meu amigo Inclusive... Vou até já botar nesse perfume, gente Esse perfume é muito lindo Pra eu me sentir no clima Da riqueza total 9 bilhões na minha conta agora só com esse cheiro Já que os vídeos da Vogue geralmente começam com o pré Não começa já na maquiagem Eu vou começar dizendo que eu acabei de tomar banho Então por isso que eu não vou lavar meu rosto Mas se eu vou fazer maquiagem do nada Obviamente eu tenho que lavar minha mão e meu rosto E o que eu uso pra limpar meu rosto há meses já É esse CeraV aqui Geralmente... Essa aqui é a versão que eu geralmente compro Eu acho que é o terceiro Pote que eu comprei em um ano E esse aqui foi o último que eu comprei quando acabou esse Porque... Às vezes eu preciso viajar Às vezes vou... sei lá Fazer qualquer coisa E tipo... isso aqui não é nada prático Então... Esse aqui é menorzinho Cabe em qualquer lugar Bem mais fácil E obviamente não pode esquecer de logo as mãos Porque né... É as mãos Ao mesmo tempo que é um lugar que a gente encosta muito na gente E a gente encosta em outros lugares Então tem que estar limpo pra encostar na gente Porque sujou encostando em outros lugares Não é pra entender Outra coisa que eu faço muito E eu vou botar uns clipes aqui da época que eu tinha muita espinha Isso aqui é só manchinhas Porque eu já tive muita E o que mais ajudou é tomar água Depois de lavar o rosto Então eu venho com esse daqui da Bioderma Que é uma água micelar E eu gosto muito de passar em volta dos meus olhos com cotonete Lado com demaquilante Lado sem demaquilante Deixa um pouquinho Outra dica muito importante é não secar o rosto, gente Eu parei de secar o rosto E realmente funciona Mas agora eu vou hidratar E pra hidratar eu faço isso aqui Quase nada De CeraVe também De novo Eu amo CeraVe, gente Porque não tem cheiro Não tem álcool Não tem nada Não tem perfume E é muito recomendado Porque é realmente uma fórmula muito limpa Pescoço não pode esquecer Eu tô com uma espinha aqui Que graças a mim estourou Estourou não Foi pra fora Que ontem era só um cravinho Eu resolvi estourar pra tirar o cravinho E hoje cresceu uma espinha Então... Desculpa Eu passo também na boca Porque... Aproveito e já hidrata um pouco Porque eu... Gente, eu já usei um milhão de lip balms De óleos labiais De qualquer coisa E eu sempre que faço a base e tal O negócio que vai dar na minha boca Sai, sabe? Vai pra pele Acho muito nojento Então o que eu faço É passar o hidratante Já na minha boca Acho que já dá uma hidratadinha legal Agora o último passo Antes de começar a maquiagem É escovar os dentes E eu faço isso Por duas razões Uma, eu não escovo os dentes Depois da maquiagem Geralmente E também Eu me sinto suja Se eu começo a me maquiar sem escovar os dentes Então de qualquer jeito eu vou escovar os dentes Uma mania que eu tenho É morder e escovar os dentes Eu deixo aqui Mordendo Outro passo que eu usaria Mas hoje eu não vou usar Vogue, me desculpa É protetor solar Eu não vou sair de casa Então eu não vou usar E eu não moro em casa Então tipo Eu não pego sol nunca no meu rosto A não ser que eu realmente saia de casa Hoje eu não vou passar protetor solar Mas geralmente eu passo Eu uso esse aqui da L'Oreal Muito bom E uma mania minha Eu já senti muita dor de garganta nessa vida Porque eu tenho uns problemas no nariz Que eu não consigo respirar pelo nariz E eu respiro pela boca Então Eu uso o Própolis Agora então pra começar a maquiagem Eu vou botar essas orelhinhas Porque eu não vou ficar com o cabelo no rosto E recomendo vocês também não ficarem com o cabelo no rosto Ok Tá aqui tudo certo Então agora a gente vai começar realmente a maquiagem A base que eu vou usar É essa aqui Da Urban Decay Não Não vou usar ela Porque olha só gente Ela é muito mais escura que Eu não sei na verdade Ela é mais escura tá Que eu E essa aqui da Dior Que é backstage da Dior Ela é mais clara Mas já que eu tenho que terminar essa base Que tá quase no fim Eu acho que eu vou usar ela Em homenagem a Vogue Meu Deus Vocês tão vendo Tá caindo tudo na tampa Meu Deus Gente tem muita base na tampa Eu vou pegar um espelhinho pra me ver melhor Mas basicamente Agora é só espalhar com a esponjinha Eu uso esse lado aqui mais gordinho Essa parte aqui de cima eu só uso pra passar corretivo E já que meu rosto é mais claro que meu corpo Acaba ficando mais clarinho Quando eu tiver no vídeo da Vogue original Aí eu acerto na base Sempre com batidinhas tá gente Pelo amor de Deus Ficar arrastando Não sei o que que faz Mas falam que não é bom Então eu não faço Agora de corretivo Eu vou vim com esse aqui da Nars A minha cor é Honey Então o que eu faço é pegar esse pincelzinho aqui Bem fininho, bem pequenininho E aplicar aonde eu mais tenho olheira Mas seguindo a moda né gente Porque eu gosto de seguir moda Não sei gente Não tô mais gostando tanto de ter um rosto assim tipo Cake sabe Tipo muita maquiagem marcando e tal E eu passo no bigodinho também Eu não penso muito em técnica de contorno tá gente Eu não gosto de mudar muito meu rosto E fazer muitos contornos O que eu uso corretivo É realmente pra tirar a olheira E tirar manchinhas Só aqui que eu faço porque tá na moda Eu faço Pessoal faz eu faço também Uma coisa meio que eu quero ver né Agora eu volto com a esponjinha E venho aqui nessa pontinha E gente Mesmo usando a pontinha só Eu uso o mesmo lado que eu usei a base Que daí eu aproveito e já espalho Pra não ficar muito claro Porque realmente esse corretivo É muito mais claro que a minha pele Aqui é outra coisa que eu Ó Tá vendo como realmente dá uma levantada de a base Que eu fiz um delineado Alguma coisa ali Obviamente não fiz Ó Ui Ai gente por meio que eu ficava assim Mas eu tomava algo e não posso Eu tô morrendo de calor Outra coisa é que eu não uso pó Então meio que acabou por aqui assim Questão de base e tal Então eu deixo secar um pouco Aproveito já a meia asa do esbano aqui Esbano? Abano Porque eu tô realmente com muito calor Líquido acabou Eu queria muito, muito, muito ter um bronzer líquido Mas eu não tenho Então eu vou deixar agora secando um pouquinho pra minha pele Sugar todo o corretivo, toda a base, tudo Tudo que tem no meu rosto Agora com a pele seca eu vou pras minhas sobrancelhas Que a única coisa que eu faço é pegar esse pincelzinho aqui Da Anastasia Beverly Hills Que é esse lado aqui Que é o lado do pincel mesmo Tá sem ponta, estragou mesmo E não uso Eu uso só essa parte aqui Então qualquer pentezinho de sobrancelha já ajuda Boto um pouco de sabonete E pentei Não é qualquer sabonete não, tá gente? É sabonete transparente Só pra vocês não passarem, sei lá, um dove na cara Pentei pra cima Só que eu não tenho tanto pelo Porque eu fiz na sobrancelha, né? Quando eu faço... A K corta, inclusive Aqui o arrobo da K Faço uma sobrancelha com ela Faço com ela desde 2017 Eu nunca vou cansar de divulgar ela Porque ela é perfeita Vou dar um zoom aqui com vocês O que eu faço então É pentear pra cima Pra ficar pra cima E com o dedo eu tiro Senão fica meio... Meio nada a ver Na minha visão E não, eu não tenho micropigmentação Não tenho nada Minha sobrancelha é realmente muito... Muito escura Então eu já faço ela Deixo ela bem penteadinha No lugar E eu acho... Secou! Bronzer é a minha parte favorita Eu uso esse bronzer aqui Da Too Faced Ele é o Dark Chocolate Ele é o mais escuro que tem Se eu não me engano Ele é aquele que tem cheirinho de chocolate, sabe? Muito bom! E o pincel é da Real Techniques Esse aqui é pincel de pó mesmo Mas eu uso como bronzer E é bem fácil de usar Ah, eu não sei, gente Eu posso estar fazendo tudo errado E vocês devem estar rindo na minha cara Mas o que importa é que eu estou fazendo Como eu faço ensinando aqui Finge que eu estou na vlog, né? O pincel está molhado Porque eu estou suando muito Agora eu venho para o blush Que eu vou usar esse aqui Que ele é todo espelhado Então vocês vão se ver Ele é da marca It Mas se eu não me engano a It É da Ulta E não tem no Brasil Não tem no Brasil, menina Não, mas sério Eu realmente não tem no Brasil Eu acho ele muito bonito Ele é um ombre Era melhor antes Nessa que agora eu fui usando Daí tem... Não dá para ver que era ombre, né? O pincel também da Real Techniques Esse aqui é outro E esse aqui é realmente O blush brush Que é de blush Aí para o gran finale Eu pego Boto bastante blush na ponta Do pincel E faço assim, ó Embaixo do meu nariz Tem gente que faz em cima Tem gente que faz aqui em cima Eu gosto de fazer embaixo Agora é realmente Uma parte favorita da maquiagem Que é iluminador Esse aqui é o Soft and Gentle Da MAC Que eu tenho desde 2017 Esse exato Esse Exato É isso aqui Por isso tá sem tampa Tá sem nada Não sei quanto tempo pode ficar aberto Pra ser que tá aberto Vai fazer quatro anos esse ano Então eu espalho ele aqui Na ponta do meu nariz A sopa Para tirar o excesso E depois espalho Só a voltinha dele Eu deixo esse centro Bem iluminado Porque é assim que eu gosto Aí depois eu venho com esse mesmo pincel Eu não sei qual é a marca dele Mas acho que é da Natura E passo no inicio do olho Uhuuu Ficou legal Ficou legal Arrasei Passo aqui na boca também E aqui no nariz Eu passo só o restinho do pincel, tá? Não passo muita coisa Tipo assim Não dou atenção pra essa parte I'm obsessed with me Eat as much as you Meu boca cheia de buzz Agora estamos quase terminando a maquiagem Pra mim tipo 90% da maquiagem é a pele E o resto é só o detalhe Então o que eu faço é pegar esse pincel aqui Que é da quem disse Berenice É lápis, olhos e esfumador Essa pontinha aqui É lápis Essa pontinha aqui É uma borrachinha assim Então o que eu faço Isso eu já aprendi com a Madison Beer Minha amiga Mas ela realmente falou isso Ela imagina como se o cílio dela Estivesse vindo aqui Tipo crescer um cílio Entendeu? Meio que acumuladinho Pra depois só espalhar Aí eu uso esse lado mesmo Que eu achei que eu não iria usar Que é uma esponjinha E eu realmente espalho A partir daqui E depois eu vou subindo Agora então O último passo É essa máscara de cílios Mais crescida como rímel Que essa aqui é da Sephora É a size up da Sephora Sephora, Sephora Sei que eu falo Sephora Não gostou qualquer coisa Me bota no paredão Olha minhas coisas tudo ali Tudo ali Mas eu sou muito melhor nesse lado do rosto Do que nesse E o pior é que esse aqui é meu lado Do rosto Tipo assim Eu to reta Pra cá eu consigo virar tranquilo Agora pra cá Não passa daqui É tipo dói Agora pra cá eu vou tranquilo Então tipo qualquer foto Eu só venho pra cá com o meu rosto Ai ai You guys I love this mascara I think it's the most Nada The most nada Já tive Já tive coisa bem menor Agora eu vou soltar meu cabelo Ainda não terminou Mas vou soltar porque isso aqui dá um calorzinho Então o que eu faço agora é pegar meu dedo Com a água micelar Da Bioderma Pra tirar a base que fica Nossa Tira muito bem né Eu vou usar esse lip tint aqui Vou ser bem sincera Eu usava o da Boca Rosa Que é esse aqui Mas como vocês podem ver tá no fim E eu não achei de novo E eu não gosto de comprar nada por site Eu gosto de comprar pessoalmente mesmo Então o que eu achei foi esse aqui Da Dylos Lip Tint Gel Pink Lemonade Que eu comprei na Renner se eu não me engano Não Comprei na Pondel A gente não sei Comprei numa farmácia acho You guys I think my makeup is done Thank you for spending time with me today I hope you liked my makeup Ai gente eu vou falar em inglês Mas essa aqui é a maquiagem Eu gosto desse look Porque ele fica bem Bem natural Eu desculpa gente que eu fiz capa Eu tenho que fazer capa né Pro vídeo Então eu fico posando durante o vídeo Pra tipo Voltando então gente Eu gosto de fazer essa maquiagem assim Bem Glowy Como vocês podem ver Uma pele com bastante brilho Nariz bem Eu tento não fazer tipo Muitas mudanças no meu rosto Como vocês podem ver Eu gosto só de trazer A minha beleza E é isso então Eu espero que vocês realmente tenham gostado Não esqueçam de dar like De comentar De mandar pra algum amigo E me dizer qual é o teu vídeo favorito da Vogue Eu queria muito saber Então se vocês puderem comentar Eu vou ficar bem feliz Porque eu amo esses vídeos da Vogue Eu já vou dizer bem claro Que o meu favorito É o da Kendall Jenner Não poderia ter outro Também gosto muito Do da Kourtney Eu nem gosto dela Kourtney Mas realmente da Kourtney Kardashian Eu gosto muito dela Porque ela fica tomando aquele smoothie lá de abacate Não sei o que eu acho muito bonito Mas finalizamos então aqui o vídeo Finalizamos o papo Depois a gente continua lá no meu Instagram Porque quando eu posto o vídeo Fico falando sobre o vídeo Então se vocês não me seguem ainda Podem me seguir E se inscrever no canal Beijo na Munda Até a segunda Tchau